E a fibromialgia é uma doença invisível, que pode, em muitos casos, levar muito tempo para ser identificada. Além de ter complicações no dia a dia com quem convive com a doença, também enfrenta o preconceito e a falta de informação. O mês de maio é voltado à conscientização sobre a doença, é o chamado maio roxo. E a Unesc tem um ambulatório específico para esses pacientes, para levar atendimento profissional e também mais qualidade de vida. Não cadava nada, até que foi descoberto que era fibromialgia há três anos. Uma doença que às vezes é difícil de ser identificada assim de primeira. São dores que podem aparecer em todas as partes do corpo, mas que dificultam e muito a vida de quem sente. Quem vê de fora, não percebe. E quem tem o diagnóstico, sofre. Principalmente preconceito. Por isso, a campanha Maio Roxo foi criada para promover a visibilidade e conscientização sobre a fibromialgia. Da família, no trabalho. Já deixei de fazer... Já mudei meu serviço por causa disso. Eu não conseguia mais trabalhar. Eu chorava muito no meu serviço, porque era muito triste as dores, principalmente na coluna, entorcer um pano. A fibromialgia é uma doença de caráter crônico, ou seja, que a dor dela tem uma duração maior do que três meses. E a dor é o principal sintoma que esse paciente apresenta. É uma dor que ela percorre o corpo todo. E muitas vezes ela está associada à dificuldade de dormir, o paciente acorda muito cansado, cansaço para fazer as atividades do dia a dia, perda de memória, concentração, atenção. Hoje, a Unesc oferece atendimento gratuito a pacientes com a doença no Ambulatório de Atenção à Saúde da Pessoa com Fibromialgia. Vários encontros acontecem para falar sobre as dificuldades de quem tem a doença e os traumas psicológicos também. O acompanhamento é feito por uma equipe multidisciplinar. É um acompanhamento multiprofissional. Atualmente, nós temos sete áreas atuando no atendimento desse paciente. Nós temos fisioterapeuta, psicólogo, dentista, farmacêutico, profissional de educação física, enfermeiro, nutricionista. E nós temos também o apoio da área médica. Além da questão psicológica, a doença também pode dificultar a parte financeira. Os pacientes com fibromialgia, por conta da dor, eles carregam muito sofrimento psíquico. E por muitas vezes o sofrimento psíquico aumenta também o estado doloroso do paciente. Esses pacientes, por muitas vezes, eles têm um estado de vulnerabilidade social muito grande. Por muitas vezes, os pacientes precisam optar por ou comprar o remédio para diminuir a dor ou comer. Então, eles passam por diversas situações financeiras que dificultam muito a situação de vida deles. O Ambulatório para Pessoas com Fibromialgia foi criado em 2019 e hoje atende 84 pacientes da região carbonífera e também do extremo sul do estado. Para poder ter acesso a todos os serviços oferecidos, é necessário chegar às clínicas integradas com o diagnóstico da doença. Aí, a partir disso, ele chega para a gente, a gente faz um acolhimento desse paciente, descobre a sua história, quais são suas principais queixas. Depois, nós discutimos esse paciente em reunião de equipe e definimos as principais demandas dele. E depois, ele inicia o processo terapêutico dele com a gente. Em 2023, a fibromialgia passou a ser classificada como deficiência no Brasil e o uso do colar de girassol também pode ajudar, já que ele identifica pessoas com deficiências ocultas. Elas também podem utilizar para identificar que elas são portadoras de fibromialgia e, a partir dessa autorização, dessa entrada da fibromialgia como uma PCD, elas conseguem ter direito a outras coisas. Como atualmente, elas têm direito a passagem de ônibus também, que se elas forem lá na Secretaria de Saúde, elas conseguem fazer a carteirinha para ter acesso gratuito às passagens de ônibus. Entre tantas outras coisas que ainda virão, porque essa lei da PCD para a fibromialgia é bem recente. Na Unesc, os atendimentos são semanais. São cinco pessoas contratadas da instituição e a gente conta também com a parceria da residência multiprofissional. Mudou muito, agora. É devagar, né? Mas, bem diferente. A qualidade de vida é outra. A minha qualidade de vida hoje em dia é outra. Parabéns, inclusive, a nossa equipe por traduzir essa dor que essas pessoas passam, né? É uma situação muito complicada, como a gente falou, uma doença que ela é invisível. Ou seja, você não tem, às vezes, um relato, uma mancha na mão, uma mancha no corpo para saber o que está acontecendo. São dores e quem tem fibromialgia sabe do que eu estou falando. Incomoda muito. Acaba com a rotina, acaba com o dia a dia. E esse trabalho também feito pela Unesc, espetacular.